olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só já de começo quero convidar você a se inscrever no canal se você gosta de marketing digital automação renda extra muitos assuntos interessantes aqui que eu tenho certeza que algum deles se fizer sentido para você você gosta desse assunto clica aí te escreve não custa nada você se inscrever tá em você claro com certeza vai sempre receber vídeos que claro podem te ajudar aí no seu dia a dia aí tá como esse vídeo aqui que eu quero mostrar para você algumas formas que você pode manter o seu whatsapp na no teu computador várias contas abertas você que tem mania de estar ali no teu escritório você trabalha como de repente uma telefonista é hoje em dia tem uma profissão que é muito bacana que as pessoas fazem o home office em casa para dar o suporte aos produtos de outras empresas e aí precisam atender várias contas de WhatsApp de vários clientes então por exemplo essa é uma ferramenta sensacional para você que quer ter várias contas abertas no teu computador tá ok então olha só após a vinheta eu vou abrir a tela aqui já mostrar para você como que funciona essa ferramenta e quais são os benefícios que ela tem e lembrando e reforçando também que o link dela tá na descrição do vídeo tá ok vamos lá muito bem pessoal olha só já abri a ferramenta aqui e para de cara eu já falar para vocês que eu já tenho três contas abertas aqui uma duas contas abertas aqui ó já tá abrindo mais uma aqui e a terceira aqui também tá ter três contas temos três contas abertas aqui então né vou deixar ela abrir aqui para vocês ver que realmente abre as contas e elas funcionam tá ok então abriu aqui também terceira conta e olha só pessoal o bacana é que você pode aqui ó simplesmente aqui no teu computador ó tá aqui ó minha a meu 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 programinha tá instalado aqui ó então eu clico aqui ó ele abre e eu posso abrir quantas contas eu quiser aqui ó posso abrir todas as abas aqui ó no meu computador então se você quer colocar o WhatsApp do da tua empresa ou da tua empresa WhatsApp pessoal tem WhatsApp de mais outras pessoas ou se quer atender várias clientes no com uma com uma ferramenta só é isso aqui que você vai usar tá lembrando aqui ó adicionar conta você simplesmente clica aqui para adicionar conta dá o nome da conta aqui ó teste aqui ó adicionar adicionar conta adicionada com sucesso ok pronto tá aqui ó já já está aqui se eu clicar agora aqui só fazer leitura quer e coach e pronto vai logar essa conta aqui e gerenciar contas então olha aqui ó que eu posso gerenciar as contas eu não quero mais a conta aqui por exemplo que eu clico aqui agora como teste então clico aqui em excluir a conta ó e pronto a conta excluída já né pessoal só fechar aqui já tá abrindo outra aqui ó e olha só temos mais aqui o gerenciar conta e olha só que legal se você precisar aquecer a conta né aquecer teu chip aquecer teu WhatsApp para fazer os envios de mensagem massa para ter uma conta aquecida e tudo mais então olha só tem um aquecedor também de site de WhatsApp aqui ó tá onde você simplesmente clica nele segue os passo a passo que já diz aqui ó né você vai marcar as contas que você tem clica no próximo e já tem um texto que ele já deixa por padrão que se só clica em próximo dá o coloca o tempo de dele aqui e coloca em terminar pronto ele vai começar aquecer o teu chip isso evita banimento de contas do WhatsApp tá então você tem aqui ó que você pode também exportar a lista de bate-papo tá você pode tá exportando você pode tá exportar contatos todos os contatos da tua que estão aqui no teu WhatsApp você pode tá exportando e enviar mensagem direta também então você não precisa adicionar aquele contato na tua agenda simplesmente coloca o número aqui a mensagem clica enviar e pronto a mensagem enviada sem você precisar salvar contatos tá e aqui claro as configurações da ferramenta simplesmente totalmente aqui é só em português ferramenta em português utilidade dela é muito boa tá é muito legal por exemplo muita praticidade eu uso muito ela aqui pela questão de ter aqui por exemplo uso o que eu preciso para mim aqui toda sempre só com um clique aqui eu já abro e é consigo atender consigo atender o um departamento outro departamento e tudo aqui consigo verificar ver tudo que tá acontecendo e responder todo mundo tá uma ferramenta muito bacana lembrando para você o link tá na descrição do vídeo tá e também é o seguinte né pessoal se você ficou com alguma dúvida tem dúvida sobre a ferramenta é só colocar aqui na descrição do vídeo a gente vai estar respondendo para você está se você também quiser você pode acessando ao site www.subindo vendas.com.br vai ter vários outros produtos também além desse que vai estar lá mas vou estar deixando aqui na descrição o link direto para você que precisa e quer ter várias contas do whatsapp ali no teu computador tá não precisa mais ficar colocando uma conta de whatsapp web aberta lá você pode ter essa ferramenta e ter várias contas beleza espero que tenha gostado do vídeo e volto logo mais com outras ideias e outras dicas para vocês se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui E aí